Aqui do IMS, TV Brutus mesmo, hein? Olha a tomadinha básica do operador Oh my god Ei, gente, será que sai? Oh my god What the fuck What the fuck Cadê o outro pneu? Ela tá aqui embaixo What the fuck 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 Oh my god Ae, pessoal, uma cagadinha de leve aí, ó What the fuck Um, dois, um, dois, um, três, até um caroço Uau 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 Ae 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 Ae